Esta noite Foram passados Que o nosso romance acabou E vou triste Sofrendo calado Pra ninguém Descobrir minha dor Eu queria que você Passasse o que Estou passando Sem nada a pedir Você vive Nos braços de outro E eu esperando Sofrendo por que Eu queria que você Passasse o que Estou passando sem nada a pedir Você vive nos braços De outro E eu esperando Sofrendo por que Sofrendo por que